Participaram da reunião representantes das quatro operadoras de telefonia móvel em Mato Grosso, além de membros da Assembleia Legislativa e também do Governo Estadual. O encontro teve como objetivo principal viabilizar a implantação do serviço de telefonia móvel em localidades rurais espalhadas pelo Estado, onde ainda não há o sinal do telefone celular. São 109 comunidades onde tem distrito com 8, 10 mil habitantes hoje que não tem um sinal de telefonia móvel. O próximo passo será a formatação de licitação para concessão do direito de exploração do serviço de telefonia móvel nesses distritos. E a iniciativa deve ter o apoio do Governo Estadual, inclusive por ser um fator de desenvolvimento econômico através do turismo. O Governo Pedro Taques quer realmente solucionar essa questão da telecomunicação nos distritos, porque é muito importante hoje a comunicação, um fator primordial para toda a sociedade do Mato Grosso. A Lei 10.199 de 2014 dispõe sobre parcerias público-privadas, estabelecendo a desoneração do ICMS até o limite necessário do investimento para levar o serviço de telefonia móvel a 109 novas localidades espalhadas por 69 municípios, beneficiando mais de 100 mil pessoas em todo o Estado de Mato Grosso. A proposta de parceria com o apoio do Governo Estadual deve seguir o exemplo de alguns outros estados que já realizaram licitação para ampliar o serviço de telefonia móvel. Nós trazemos aqui uma nova proposta, como outros estados brasileiros estão fazendo, em Minas Gerais, no Ceará, em Rondônia está se fazendo assim, que possa se abrir um edital com parceria do Governo do Estado, dando aí um incentivo fiscal a esses grandes distritos que são maiores que alguns municípios do Estado de Mato Grosso. Apesar dos esforços, o resultado do encontro ainda não deixou satisfeito o presidente do Conselho de Turismo do município de Nobres, um dos locais que ainda sofre com a falta de sinal do celular. Infelizmente, quando a pessoa, a partir do manso, chega em Bom Jardim, ele fica totalmente isolado em termos de comunicação. Então, esta audiência que nós estamos tendo aqui, justamente para buscar, junto à do operador da telefonia rural, justamente a emergência que nós temos para realmente levar para Bom Jardim e para o corredor do ecoturismo aqui no Mato Grosso, um sinal que realmente os nossos turistas, tanto nacionais, regional e internacionais, que nos visitam, realmente possam estar com uma comunicação constante.